e reagindo com esse novo vídeo aqui para você do que dói de chitapuxo vocês mandaram para mim pelo rei só sai do que é um canal diferente aí do canal mazinha chefe posto pesado pesado em e mesmo compilado 10 é mas é na minha vinha minha vinha e o canal primeira vez você manda esse canal aí para a gente aí vai comprar tá bom não tem canal novo aqui a gente fica em dúvida sabe que tá bom não tem poucos canal de chitapuxo aí que são bons mas acho que dá para cortar nos dedos aí e dois deles deve ter por que a raça para cima né porque os caras estão fazendo mais vídeos ou ver que eu estava antes quer ver que está aqui tudo dia sete horas nove horas da noite também estamos tudo de longa 2 se inscreve lá é importante se inscreve lá também não sei que até que a gente está chegando a 10k lá também faz vídeo lá beleza bora ver se aqui 3 2 1 e play o que é canal de meme agora é doidas o que que tá pequeno também o vídeo é né eu já tá em 10p você vota nas eleições vou começar a vergonha na 2 e aí a sua não sei foi pode namorar como que eu vou confiar nas pessoas se o meu pai quem eu mais deveria confiar com eu a minha mãe qual é como eu posso confiar nas pessoas se o meu filho eu não sei o meu pai nem de domingo também eu vou passar no China no painel não mas que eu tenho Você ouve isso? É como um homem. Não, não, não. Eu não ouvi nada. Você sabe o que eu acho que seria bom? Eu acho que seria ótimo se fizesse lá e tivéssemos em mim. O goleiro? Caralho. Eu sou o melhor. Caralho. Sim! Essa aí foi uma merda. É tão merda que eu ri. Tem algum último desejo? Você se embora que você for agora, segura as bolas do sal. Nossa. Nossa. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Opa! É muito bom. É muito bom. O que você está aí? Acabei de medir aqui, aí deu isso aí. Eu tô com febre, eu tô meio mal. João, 38.6 já é febre. Vem aqui pra me dar um remédio, vem logo. Eu não consigo andar. Eu sou meio mal da febre também, o termômetro machucou um pouco, não dá pra me andar até aí não. Traz aqui. Como assim, tu não pode andar? E o que cara é isso aí na pano do termômetro? No rabo, no rabo? É, eu coloquei, né? Não é assim que faz. Eu fiz fazendo o cachorro, mas eu gostei até. Eu acho que eu vou medir de novo. Ô João, você é cachorro, rapaz. Isso é no sovaco, menino, não é no cu. Não, abestalhado. E que conversa é essa que tu gostou? Tá ficando doido, né? João, tu não enfiou isso no cu, não, né? João, pelo amor de Deus, João. Tu não enfiou, não, né, João? Porque você não é doido, não. É, burra. Não tá vendo o fundo branco, não. Eu acho que tá errado. Vou botar de novo também. Homem. Ai, que... 38 de novo. Você tá enfiando de novo. 38 de novo. Isso é no sovaco, meu. Como é que eu vou usar isso? Esse negócio aí, sovete da puta. Joga essa porra fora logo. É quase vomitando, velho. Credo. Joga da porra fora aí. Não, não, João. Não, traga essa porra melada de pesta aqui. Obrigado esse gol. Meu Deus, mano. Por vida. Por vida. Não, não, por vida. Tá a pé. Fala, jogador. Como que vai ser o gol de hoje, irmão? Então, mano, eu quero disfarçar. Tá lá. Deu meio arrepiado assim a barba. Será que dá pra fazer isso aqui? Dá, dá sim. Fiminho, né? Essa porta aí. E o golzinho depois, beleza? Tá bom, pode ir pra. Vamos ver. É só que você fazia risco só, porra. É só que você fazia risco só, porra. É só que você fazia risco só, porra. Caralho. Caralho. O palhaço nem acreditou. Caralho. Caralho. Aí é foda. Caralho. 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 Ficou bom. É um milagre. o que é? por que W escreve com B? me responde sim e o, sim, vamos, vamos subir, oh no, oh O que é isso? Aiueiihiro Aiueiihiro Quer ver? Já levei em tapa, levei três tapinhas na verdade Ela bateu e eu soltei o mapa O cara sai rindo. Sueli, Glória. E olha lá. Vera, Regina, Gladys, Maria, Márcia, Fátima, Meire, Van, Fernanda. Van, quer entrar com uma van. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Malbec. Malbec. Olha lá. Puta mía. Minha mente de manhã funciona assim. Vamos lá. 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 E aí Puta que susto . 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 E aí, olha, eita . . . O cara vai ter que abrir a porta O cara é gênio demais Minha mente de madrugada Se foda O cara é O cara é Tá aí galera Hoje Pesar não foi pesado né mano A maioria foi pra ler ali Foda-se O canal minhazinha A maioria hoje em dia Coloca menos pra ler Porra Pra mim Menos pra ler É mesmo da Sam Mas foi legalzinho E como eu estarei desse vídeo E continua mandando vídeo Pra redes sociais Aqui na descrição Beleza Vou deixar um outro vídeo Que eu vou continuar assistindo Os vídeos bons Deve ter perdido A gente fez também 20 minutos de digitar Poxa, essa semana aí, então veja lá Os 20 minutos são muito bons E é isso, se vê amanhã com mais vídeos, estamos juntos Falou e tchau